Estamos hoje em Bento Gonçalves, uma das cidades mais turísticas da Serra Gaúcha e um dos principais destinos para quem ama inverno e apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar apenas um dia por aqui, então com certeza não vai ter tempo para visitar tudo o que a cidade tem a oferecer. Afinal de contas, essa cidade aqui é um dos pontos cheio de cultura e muitas atrações. Mas hoje pela manhã nós vamos visitar algumas vinícolas e à tarde fazer um passeio de Maria Fumaça. Vem junto com nós essa aventura que vai ser bem legal. Começamos agora na Maria Fumaça, é um dos passeios mais legais que a Serra Gaúcha. Ele vai de Bento Gonçalves, da Carlos Barbosa, para uma parada em Garibaldi. Música Para dançar e se divertir, porque eu fiquei sabendo que esse aqui ia ser o vagão mais animado. Para a Maria Fumaça, não vai? É, imagina depois os fumantes, né? Daí a coisa vai parar. Música Chegamos agora em Garibaldi. Aqui ocorre a primeira parada da Maria Fumaça. E logo na recepção, quando você desce, você já é recepcionado com música italiana, muito vinho e champanhe. E quando tocar a música Labella Polenta, é sinal que a Maria Fumaça está partindo. Música Chegamos agora no final do passeio na Maria Fumaça. Foi muito legal, é sério, foi muito legal mesmo. Vale muito a pena ter esse passeio. Nós, a Fierro, indicamos esse passeio para você, que vai curtir a Serra Gaúcha e quer conhecer um pouco mais da cultura e tudo que esse lugar tem a oferecer. O dia hoje foi meio curto para falar a verdade, porque vai apenas um dia em Bento Gonçalves. Então, com certeza, não deu para conhecer muita coisa do que o local tem a oferecer, mas já valeu muito a pena. Curtir o friozinho da Serra Gaúcha e conhecer um pouco mais sobre esse local é muito legal, muito bacana. Se você realmente gostou desse vídeo, clique no botão e inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, nesse vídeo. Continua nos acompanhando. Um forte abraço e até a próxima. Música 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 Música